Música Hora de menina dos olhos aqui no programa E eu e a Soninha, hoje a gente está acompanhada, né Soninha? Ela não está querendo largar, Soninha Sorte que a Soninha gosta Adoro, adoro Soninha, vamos falar de estética avançada? Vamos falar de estética avançada Então hoje eu vim para falar sobre um dos tratamentos mais efetivos na estética Um dos mais procurados, um dos melhores custo-benefício Que hoje a gente chama de drug delivery A drug delivery, tu encontra ela de várias formas Na caneta da pressão, na agulha Mas existe um que as clientes amam Inclusive eu fiz ontem Ninguém nota para o que tu faz e vai trabalhar Que se chama microagulhamento elétrico Que legal E esse é um dos melhores tratamentos Porque assim, hoje existe microagulhamento para qualquer coisa Para combate de melasma Para rugas, para linhas de expressão Para revitalizar imediatamente a pele Quando tu larga aquele complexo vitamínico lá dentro E ao contrário do que todo mundo pensa O microagulhamento ele não pode ficar aquelas cicatrizes no rosto Ele não pode sangrar, né? Hoje existe uma caneta chamada... E as pessoas encaram com naturalidade Aquele sangramento Não pode, na verdade aquilo não pode Aquilo pode deixar manchas e cicatrizes permanentes na pele Inclusive aquele rolo que você conhecia antigamente Aquilo já praticamente ninguém mais usa Por isso que é sempre bom, né, Soninha? A gente salientar o quanto é importante Tu fazer com pessoas especializadas, né? Porque a gente vê muita coisa por aí Mas a gente sempre tem que pesquisar Para fazer com pessoas especializadas E o nosso programa aqui Ele funciona muito como um boca a boca Não é? Que é a maior propaganda é o boca a boca, não é? Com certeza E a gente sabe que a menina dos olhos tem o maior cuidado E tem profissionais especializados para fazer esse tratamento O que acontece com o microagulhamento, né? Hoje a gente usa essa caneta elétrica, né? Que tu tem total controle da pressão da agulha Da profundidade e da intensidade E tu vai microagulhando e vai largando o medicamento lá na camada mais baixa da pele, né? Tu larga ela na epiderme ali e tu tem um resultado imediato E o microagulhamento, ele tem que ficar isso aqui, ó Claro Sabe? A pele bonita, revitalizada Ninguém diz que o microagulhamento vai até ontem Porque a gente está acostumada a ver o microagulhamento As pessoas saírem machucadas, vermelhas Não pode, né? E sangrando mesmo E sangrando Ontem eu fiz um microagulhamento de vitamina C revitalizadora Porque eu estava meio acabadinha, né? Fiz e assim, ó É imediato, na hora tu sente, ó E se vocês vissem de perto Que é a pele da Soninha Olha, Soninha, eu vou te contar, né? Não, ela tem uma pele viçosa É, cuidar E sem plástica nenhuma, sem nenhuma cirurgia Sem plástica ainda, né? Espero continuar assim Porque eu morro de medo do corte Mas enfim Então eu queria falar e dizer Nós temos hoje na estética Mais de 30 tipos de microagulhamento Para tudo que tu pode imaginar Tanto corporal Para controle de estria Para controle de flacidez Quanto colo, pescoço, mãos Olha a minha mão Eu tenho o meu orgulho da minha mão É, mas tem que ter mesmo Microagulhamento Piling químico Então esses são os sistemas Drug delivery que a gente chama Entrega imediata de medicamento O que tem um efeito E um custo-benefício maravilhoso Para a cliente E quantas sessões mais ou menos São indicadas? Isso a gente avalia Mas normalmente com três sessões Bom, tu viu que eu fiz ontem, né? Com a primeira sessão tu já sente um... Né? Os mais difíceis são os para controle de cicatrizes Que daí tu vai exigir mais... Sim, mas na primeira sessão tu já nota uma diferença Porque tu sabe que a gente é assim, né? Assim a gente quer resultado A gente quer ver alguma coisa já de primeira Exatamente Microagulhamento dermapêntrio tem resultado... Tu já sai dali feliz te olhando e se sentindo melhor, né? Então hoje a gente dispõe de... Tanto para controle de estria, celulite Controle de manchas no colo No colo e pescoço Que a gente quase nunca cuida, né? Então colo e pescoço a gente tem microagulhamentos focados para isso Para controle de flacidez, tanto tisular quanto muscular Que o que mais incomoda a mulher é aquela sobra de pele Sim Então hoje a gente tem um microagulhamento que a gente chama firma skin Que ele é feito com trio vividiane Mesmo o fabricante da botânica mineiro Osdor Tofit que a gente falou semana passada Que eles são líder em tratamentos assim, ó Para firmagem, firmação de pele, sabe? É maravilhoso aquele tratamento E inclusive, o Romulo te mandou aqui Um presentezinho Da botânica, ele é dono de várias marcas Que legal Mas ele é o representante oficial aqui da botânica mineiro Que bacana Eu vou abrir É um sabonetinho para controle de flacidez corporal Para tu usar no banho Que bacana, muito obrigada, Suninha E ele ficou muito faceiro com o resultado do programa Esse ano passado Ele disse, ai, manda para ela Ele foi lá levar hoje de manhã Para te trazer E assim, ó A gente só trabalha com produtos de excelência Sabe? Se o produto é meia boca, não entra no meu estúdio Não, eu sei porque eu sei que a sua minha exigente E eu tenho essa filosofia, né? Muito criteriosa Eu tenho essa filosofia, Carmen Eu não uso no meu cliente o que eu não uso em mim Tá certo Então, se não dá para mim Por que vai dar para o meu cliente? Olha aqui, ó Olha que luxo Maravilhosa Obrigada Botânica, Mineras Tu não vai te arrepender É um produto de ponta É isso aí Assim como a Menina dos Olhos Que é uma empresa de ponta E quer fazer um tratamento sério, seguro Vai na Menina dos Olhos Porque ali, além de prevenção, não é? A gente já trata o que tem também, não é? Já trata o que tem que tratar Exatamente Em dois endereços Um na Bordini e o outro E o outro na Professora do Plus 55 Bem pertinho do Hospital de Clínicas E aqui, ó, no nosso GC Estão os contatos para você marcar a sua hora